Esta é a Comercial Eletem, a mais completa loja de materiais elétricos de todo o Auto GT. Aqui você encontra do mais simples interruptor ao mais complexo sistema de automação industrial e sempre com ofertas para você. Veja só! Quadro para disjuntor da Tigre, a partir de R$ 15,50. Chuveiro banhão 6.800 watts, corona, R$ 58,90. Lâmpada espiral 45 watts da Osram, R$ 20,70. Luminária completa 2x40 da Brasilux, R$ 38,00. Kit porteiro eletrônico ECP, R$ 69,90. Extensão de 3 metros, Stral, R$ 6,50. Suporte para TV LCD de 10 a 40 polegadas, R$ 35,70. E toda a linha LIS de interruptores e tomadas Tramontina, você encontra aqui na Comercial Eletem. Anote o endereço aí. Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 395, no centro de Mogi das Cruzes. O telefone é este que está na tela. 4723-9666. 4723-9666. Com estacionamento, isso mesmo, ao lado, convênio com estacionamento ao lado, na rua Francisco Franco. Já sabe, na hora de comprar materiais elétricos, é aqui na Comercial Eletem. Vem pra cá!